Olá, está começando o primeiro debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado 2023. Até sexta, a TV traz os principais destaques da produção local na modalidade curta-metragem. Hoje nós recebemos aqui no estúdio representantes de seis filmes exibidos na noite passada aqui na tela da emissora pública dos gaúchos. Esta semana vai ser sempre assim, às dez e meia da noite você assiste uma sessão de curtas e no dia seguinte, às cinco e meia da tarde, a gente conversa ao vivo com personagens que nos ajudam a entender a forma de fazer cinema aqui no estado. A gente dedica o programa à grande Lea Garcia que faleceu hoje aos 90 anos, justamente no dia em que receberia o troféu Oscarito lá em Gramado. Logo mais às seis e meia, o Redação TVR percute a despedida dessa grande atriz, uma enorme perda para o cinema brasileiro. Vamos agora apresentar os nossos convidados. Estão aqui conosco no estúdio, Eduardo Piotrowski, diretor do curta fitoterapia, Éder Ramos, diretor de Os Feders Vão Dormir e Luís Alberto Cassol, que dirigiu o curta Glênio. Também aqui comigo, o jornalista Vitor Hugo Furtado, representando a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS. O Vitor Hugo, especialista em cinema, nos acompanha durante os quatro dias de debates e de forma virtual aqui no Monitor, nós conversamos com o Henrique Laúde, diretor de Messe, Rubens Anzolin, do curta Tremendo Trovão e Mari Moraga, diretora de Fiar o Vento. Sejam todos muito bem-vindos. Essa primeira sessão de curtas foi bem variada em gêneros, estéticas e narrativas e nós começamos o nosso bate-papo com o Henrique Laúde, realizador de Messe, esse curta que foi filmado ali na fronteira, não é, entre Brasil e Argentina e traz o Edu, esse menino carismático como protagonista. Vitor Hugo, quais são as tuas percepções sobre o filme Messe? Que pergunta você tem a fazer para o Henrique? Henrique, é muito prazer estar podendo falar contigo. Já começar contigo essa grande maratona, né, de debates ao longo dessa semana. E eu queria te fazer uma pergunta muito simples, mas que me interessou durante a sessão. Se eu não me engano, o teu recorte durante o filme foi as oitavas ou as quartas de final da Copa. Por que esse recorte? Tu tinha medo que a Argentina não passasse para frente? Pois é, não, pior que coincidiu, né, coincidiu com o tempo que a gente estava lá e ao mesmo tempo eu fiquei pensando depois que eu acho que a simplicidade do curto tinha muito mais a ver com as quartas de final do que com a própria final, sabe? E a gente já sabendo também que o Edu ia ser campeão ali no futuro, né, eu acho que tem uma coisa que está mais em sintonia com a história. Mas, claro, né, era um período que a gente estava em pesquisa, né, como eu comentei no festival, esse filme faz parte de um projeto maior chamado Além Rio, que é uma imersão que a gente fez nessa fronteira ali entre a província de Misiones e o estado do Rio Grande Sul. E a gente ficou nessa pesquisa que vai resultar, então, em cinco curtas com diferentes contextos, diferentes personagens. E o Edu, então, é um deles. E aí, deu a causalidade da gente estar nas quartas finais da Argentina contra a Holanda. E acho que tem esse clima final, né, quando ele está no carro. A gente sabe que no futuro, então, a comemoração vai ser ainda maior, assim. Acho que tem um... ele acaba, assim, com um tom de esperança, né, de uma expectativa futura, que eu acho que é uma força do que talvez se fosse na final, né, aquela coisa tão óbvia da celebração, né, do ser campeão. Então, eu acho que casou um pouco, assim, com a história, não ser, né, exatamente a celebração final. Não, e o outro elemento importantíssimo do filme, que eu acho que todos perceberam muito bem, é a grande mistura de idiomas. Não há como não perceber isso. Em momentos, eles falam em português, em outros momentos, eles falam um claro espanhol. É um dialeto completamente novo. Algum momento eu disse, tá, mas eles têm sotaque, eles estão falando em português com um sotaque. Não, eles estão falando em espanhol com um sotaque. Eu já não estava conseguindo mais entender. Então, isso me chamou muito a atenção. Eu pensei, nossa, que curioso. É um mundo, assim, meio que à parte, assim, paralelo. Tem a bandeira do Grêmio também, eles estão assistindo ao jogo, torcendo para a Argentina. Realmente é uma mistura, né? Exatamente. Vamos assistir, então, um trechinho do filme, antes de continuar a nossa conversa com Henrique Laúde. Roda aí. Não, 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 não. Vai três, não, tu vai ver. Fica bem. Ok, eu dei o gol. É um gol contra. O gol contra não foi. Sim, por que tu passa? Não, não, não. Ele pegou a perota, peraí. Ele pegou a perota, peraí, ele pegou a perota, peraí, ele pegou a perota, ele pegou a perota. Vitor, então, você falava sobre essa mistura, não é? Sim, exatamente. Parecia um mundo paralelo, né, Henrique? Onde um novo idioma foi desenvolvido e tu conseguiste captar isso muito bem durante a feitura do teu filme. É, eu acho que toda a fronteira, né, entre o Brasil e os países hispanohablantes cria um portunhol específico, né? E essa tem essa mistura, né, do gremista ao mesmo tempo torcendo para a Argentina, estão vendo as cortinas no esporte de TV, numa TV pirata. Então, tem todo esse cruze de fronteira que é muito singular em cada uma das fronteiras, né? Existe o portunhol, mas o portunhol é muito específico em cada cantinho, ele, assim, especialmente nessa região teve uma ida de brasileiros muito tardia ali, a partir dos anos 80, que mantém muito ainda um português muito forte ainda na região, assim. E o Edu tem mais essa preenção espanhol pela alfabetização na escola, né? Que aí sim é um castelhano bem formal, né? Bem clássico, digamos. E lembrando que o filme também venceu, ele venceu o Melhor Montagem, não é o prêmio de Melhor Montagem no festival. Melhor Montagem, ele é super entrecortado, assim, entre quem gosta de futebol também sabe que os melhores momentos são extremamente importantes, né? Pra depois a gente entender como a partida se desenrolou e o Henrique conseguiu, né, ele e os seus parceiros montar o filme de uma maneira em que haja essas reações daquela família que tá assistindo o filme e que vá, né, discorrendo e entendendo como aquilo tá funcionando. E Henrique, daí já entra a parte do crítico de cinema chato, eu só não gostei mais do filme porque se chama Messi. Se fosse Dibu, Mi Amor, Mi Vida, que a irmã do menino fala o tempo inteiro, acho que eu teria gostado mais ainda. E foi o grande aço na partida, defendeu o pênalti, salvou vários ataques da Holanda. A gente, realmente, mas tu vê no próprio filme quando a palavra Messi, assim, soa, é todo um instoante do resto. E voltando à montagem, teve essa, a brilhante maestria da montagem pelo André Berzaghi, né, que consegue segurar muito a tensão, né, do jogo, acho que também essa escalada, né, a própria narrativa do jogo, acho que ajuda muito com o filme. Então, o André fez um trabalho, assim, incrível de construção, né, de idas e vindas, né, do Edo pra fora, assim, essa criança que ainda tá lá torcendo, mas ao mesmo tempo tem umas distrações, né, fala do acidente, acho que tem, né, uma costura muito bonita feita ali pelo André, que adora futebol e acho que tem, né, acho que tirou proveito disso também pra conseguir passar essa emoção ali nos pênaltis, naquela parte final do filme, assim. E acho que retrata bem o futebol como uma paixão de dois países, não é? É, e o garoto ali com a sua camisetinha do Messi, ele também mostrando, ele é um, é uma criança, mas já quase um pré-adolescente, talvez, né, não tem certeza, ele já mostrando todo o seu nervosismo, porque em diversos momentos ele tá assistindo ao filme, assistindo ao jogo, mas ele se dispersa, ele sai, ele vai pra rua, ele tá nervoso, ele prefere olhar uma outra coisa, depois ele volta pra sala, ele assiste mais um pouco o jogo, enfim, ele já também dando conta do que é também, né, a paixão nacional das duas nações, né, Argentina e Brasil. É isso, hein? Isso, acho que tá maravilhoso. Poderia, isso, pode concluir, por favor. Não, acho que é realmente, acho que é a transição dessa infância pra uma adolescência, né, acho que tem esse lugar, esse enfrentamento do acidente também, né, é um momento chave, acho, na vida dele que ecoa, né, pra ir pra frente. Então, é isso, uma passagem, talvez, essa Copa do Mundo foi um marco na vida dele de diferentes formas. Maravilha, a gente segue aqui o nosso bate-papo, agora conversando com o Eduardo Piotrowski, que é diretor de fitoterapia. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, obrigado. Então, Vitor Hugo, quais são as tuas percepções sobre o filme fitoterapia? Primeiro, assim como eu disse pro nosso querido Henrique, Eduardo, parabéns, né, pela exibição, o filme foi bem aplaudido em Gramado. Eu, eu, é, vale a gente destacar, né, Lívia, porque nós todos assistimos lá em Gramado, já teve ali um certo network, né, conversas, mas é agora, né, depois de descer a serra que a gente consegue conversar melhor, né, conhecer as pessoas, né, cara a cara, né, nem que seja por Zoom, né, mas a gente tá conseguindo conversar com as pessoas. E, Eduardo, tu conseguiste compor ali uma troca de cenas e uma conversa com seres inanimados. Como é que surgiu essa ideia? Porque o filme, ele é, são diálogos entre plantas. Pois é, a ideia surgiu, na verdade, com, primeiro, trabalhando com uma vontade de fazer, de se impor algumas limitações, então, a ideia de trabalhar com um filme de apartamento como a única personagem, mas, ao mesmo tempo, criar uma narrativa em que, né, a personagem humana não, 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 não teria voz ativa ali, e sim, transpor esses reflexos que estariam, que, né, que os seres humanos, normalmente, trariam pra narrativa do ponto de vista dessas plantas, né, que falam sobre a, sobre a nossa humana, assim, na tela. Essa relação, eu tenho certeza, essa ideia também se intensificou, não é o único filme do Festival de Gramado com essa atmosfera, digamos assim, mas se intensificou na pandemia, né. As pessoas, por algum motivo, começaram a lotar suas casas com plantas. Sabe, sentindo falta da rua, eu conheci várias pessoas que começaram a colocar mais plantas dentro de casa pra sentir um frescor que há muito não se sentia, né. Não, eu acho que teve um pouquinho um boom, assim, não sei se isso é necessariamente uma moda, mas, de fato, eu acho que teve muito essa conversa de trazer organismos vivos pra dentro de casa, porque também é uma maneira de lidar com um pouco com a solidão, assim, porque o filme, ele, 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 a vontade, na verdade, era fazer uma, uma, uma comédia sobre tristeza, assim, de pegar uma personagem que ela tá solitária, que ela tá lidando com qualquer que seja de um conflito interno dela e, ao mesmo tempo, trazer, trazer ou pensar sobre isso ou expandir isso através de um outro organismo vivo, que, até onde a gente saiba, não fala, mas vai ver, tem seu próprio mecanismo de comunicação entre si, mas tentar trazer pra essa fantasia, assim, de qual é a companhia que a gente desenvolve, assim, na solidão, assim. Vamos assistir, então, um trechinho de fitoterapia. Vamos, vamos, vamos. Ela não tá bem. Ela? Daqui a pouco a gente não vai ficar bem se ela não arrumasse a água. Ultimamente ela só lembra de regar ela mesma. E mesmo assim ela acorda murcha, que nem um manjericão no deserto. Verdade. Eu acho que ela tá deprimida. Tá aí um trechinho de fitoterapia e chama a atenção que as plantas, elas analisam a saúde mental, né, da dona, baseadas nas suas próprias necessidades. Será que falta água? Então, como tu dissesse, né, é um filme que trata da tristeza, mas de uma forma muito bem humorada. Sim, e a ideia também era de que cada uma dessas plantas, aquela coisa do pai de pet e pai de planta, né, então, às vezes, ai, ele absorve a personalidade do seu dono. Então, cada uma das plantas também tem um pouquinho, assim, da personalidade da nossa humana, assim, a mais irritada, a mais, que tá também triste, que também pegou isso, e a mais otimista. Então, cada uma acaba trazendo também um pouquinho dessas personalidades, construindo um diálogo, assim, tentar, né, discutir sobre o que que tá acontecendo com a dona dela. E, salvo engano, a dona não fala nada o filme inteiro, né? Ela tem uma frase no final, ela tem uma frase no final, exatamente. A gente tá vendo aí algumas imagens. E esse foi teu terceiro curta como diretor e roteirista, é isso? É, na verdade, eu quase acho que é o meu primeiro curta mesmo como diretor e roteirista, porque os dois primeiros, foi há muitos anos atrás, logo na saída da faculdade, e desde então, há 10 anos, trabalho mais com produção executiva, produção. Então, agora, tô numa nova sociedade com a Loba Filmes, e elas, minhas sócias, que meio que, vamos escrever e vamos fazer um curta agora, põe no papel e vamos fazer acontecer, assim, sabe? Então, teve, assim, incentivo. Então, eu fiquei que tô considerando minha reentrada, assim, na área de direção e roteiro. E como foi participar do festival esse ano? Ah, foi maravilhoso. Gramado é um festival que eu acompanho já faz muitos anos, mas também sempre na perspectiva do produtor, né? Então, a voltar agora nessa perspectiva mais criativa também, super interessante, maravilhoso, né? Poder encontrar todo mundo lá e conversar e poder falar dos filmes, né? Porque, no final das contas, é isso, é um lugar de encontro entre os realizadores aqui do Sul, em que a gente tem a oportunidade de ter esse panorama do que tá acontecendo aqui, e encontrar a galera, encontrar quem tá chegando agora, encontrar quem sempre esteve lá, e poder falar sobre cinema, né? Que é a parte mais divertida, assim, do festival. Tá certo, Eduardo. Então, agora a gente pode seguir a nossa conversa, conversando com o Rubens Anzolin, diretor de Tremendo Trovão, que está conosco por Zoom. Olá, Rubens, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão aí, feliz de estar aqui. Eu passo a bola, então, pro Vitor Hugo. Que pergunta você tem pro Rubens? Rubens, Tremendo Trovão, diferente dos outros dois filmes que a gente já conversou, ele é o mais experimental, digamos assim, né? Eu, assistindo o filme, tive a percepção de que tu tentou fazer muitas coisas ali, e ele talvez seja, não, talvez não seja esse o termo mais artístico, mas ele é o mais ousado, talvez, digamos assim. É isso? Olha, não sei se eu sou a pessoa mais indicada pra dizer que é o mais ousado, mas, sim, foi como eu falei na apresentação, né? Eu acho que esse filme pode ser indexado, talvez, e eu, às vezes, encontro esse problema até pra distribuição, como um filme experimental, mas é engraçado, porque quando eu vou colocar na planilha pra distribuir o filme, eu fico pensando, poxa, será que eu enquadro ele mesmo, de fato, como um filme experimental, ou ele pode ser visto como um documentário, porque, enfim, existem, os gêneros têm lá as suas categorias, mas eu acho que a grande ideia, a grande sacada é você saber flutuar e surfar nas brechas que elas oferecem, né? E também eu acho que ele tem essa estética experimental um pouco, porque era a forma mais viável que eu tinha de fazer o filme, assim, né? Foi um filme feito, não preciso nem dizer que foi feito sem grana, assim, mas deve ter custado algumas xícaras de café, sabe? Mais ou menos por aí, assim. Eu precisava, eu tinha um prazo pra entregar esse filme, esse prazo muito específico, e eu já não estava na cidade que eu morei durante seis anos, que foi Pelotas, né? Então, também não tinha muita disponibilidade pra capturar imagens. Eu não sou um bom capturador de imagens, eu não sou uma pessoa com muitas habilidades técnicas. Então, acho que foi também uma forma de encontrar saídas, não diria de uma maneira mais confortável, mas que alinhava muitos interesses, assim. Vamos assistir, então, a um trechinho do filme? Toda vez que eu volto pra casa, eu lembro dessas fotos. São quatro horas de viagem separadas pela luz da janela. Hoje, não tenho mais casa. Viajo a lugar algum. Sempre que eu viajo, sempre que eu viajo, penso nos acidentes. Deve ser por medo. Penso no raio de luz que sobra na hora dos acidentes. Penso, logicamente, quando fui eu. Penso no aperto no peito, em ser esmagado pela plataforma de automóveis. Penso naquela chuva gigante, caindo maciça. E naquele trovão. Tom, tom, tom. Tá aí, o filme trata, então, sobre um acidente de trânsito, não é? E eu fiquei com essa dúvida se parte de uma experiência tua, Rubens. Sim, 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 sim. Eu acho que trata também sobre isso. Uma experiência pessoal, assim, que eu passei alguns anos atrás. Mas eu acho que também é um desdobramento de um certo temor que eu tenho, uma relação que eu tenho muito forte com a morte. Uma coisa que eu me pego pensando constantemente e que, sei lá, que atravessa minhas linhas tanto de interesse quanto de temor mesmo. Sei lá, o que acontece quando as pessoas se vão, o que aconteceu com as pessoas queridas que eu perdi, as que já estavam na época, enfim, de ir embora, as que a vida foi interrompida muito bruscamente. Eu sempre me pego pensando muito nisso. Eu acho que quando eu me acidentei, foi um pouco uma visão do que pode ser esse lugar, esse língua. Então, é uma tentativa de conversar comigo mesmo, assim, sentar comigo mesmo e saber o que eu posso fazer para lidar com isso. E, Rubens, dentro daquele assunto ainda que a gente conversou sobre experimentação, tu disse que é complicado, assim, escrever, produzir um filme onde o gênero é experimental. Ou seja, pode ser qualquer coisa, né? O que tu quiser colocar ali, tu vai colocar. Mas ele, em contrapartida, sempre gera um impacto, né? Lá, eu já também te pergunto, que tu estava na sessão lá em Gramado? Sim, sim. Não, eu saí da sessão. É muito pessoal para mim. Eu me sentia muito exposto. Eu fiz o teste de som, né? Que para mim era uma coisa muito importante. Eu queria saber como o som ia sair na caixa. Então, eu consegui assistir uma boa parte do filme no teste. Então, quando eu tive certeza que ia sair legal na caixa, eu vazei na hora de sessão, cara. Porque é a minha voz, o meu corpo, a minha experiência para, sei lá, 400 pessoas numa tela gigante. Eu, pô, não aguentei, velho. Para mim é difícil. Acho uma exposição muito grande. Acho que se fosse um filme ficcional que eu escrevi, construí um personagem, seria bem mais tranquilo, assim. Sim. Mas entendo que ele tem um impacto, assim. É, isso que eu ia te perguntar. Mas fez bem, sim, né? Fez bem na revisão do som, porque ele é um filme no qual o som é essencial. Mas dentro do impacto, eu ia te perguntar se tu conseguiu. Como foi ao final da sessão, os comentários? A galera gostou? Olha, ninguém veio me falar que não gostou, mas se não gostou, tá tudo bem também, assim. Mas as pessoas que eu conversei, algumas se identificaram, outras vieram elogiar o filme, assim, gostaram da experiência. Eu acho que é um filme que cresce bastante na sala de cinema, né? Eu penso nele como uma forma de amplificar a experiência, né? Eu gosto da ideia de que seja uma sala escura, que o som, pra mim, é muito importante estar imerso ali na... Naquele sonho, naquele pesadelo, assim, eu, enfim, recebi boas impressões, mas também estou aberto às más impressões, né? Não tem problema, não. Acho que a ideia é conversar sobre o filme que está aí no mundo, pra quem quiser. Tá certo, Rubens. Maravilha. E, bom, lembrando que o Festival de Cinema de Gramado vai até sábado. A programação completa você confere pelo site festivaldegramado.net. E ainda hoje, às dez e meia da noite, tem aqui na tela da TV, a segunda noite de exibição dos curtas gaúchos, participantes do prêmio Assembleia Legislativa. Esse prêmio que já virou tradição no festival e teve a premiação no último domingo. Você é o nosso convidado. Logo mais, às dez e meia da noite, hein? A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Olá, estamos de volta com o primeiro debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado 2023. São os participantes do prêmio Assembleia Legislativa de Curtas-Metragens. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio os representantes das obras exibidas na noite passada aqui na TV. E a gente conversa agora com a Mari Moraga, diretora do curta Fiar o Vento. Esse filme que, inclusive, ganhou o prêmio de melhor fotografia, não é, Vitor Hugo? É um filme muito bonito até falar para a Mari que ganhou fotografia, mas até uma das minhas percepções, claro, obviamente, elogiando o filme, sem, né, desmerecendo nada. Mas eu pensei na cerimônia de premiação, mas a paisagem ajudou bastante, né, Mari? É, ajudou. Prazer estar aqui, gente. Prazer falar com vocês. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Estar aqui partilhando com colegas que eu admiro também. Sim, a paisagem ajudou muito. Porque, na verdade, eu acho interessante até esse prêmio ter ido para um documentário que foi feito completamente com luz natural, sem estrutura, né? Eu fiz ele em 1080. Ele tem todas as, digamos, condições técnicas dele, são muito simples. Então, é muito legal que, na verdade, é mais um pouco sobre essa relação do olhar e a relação com o espaço mesmo, né? E tu não pudeste, né, estar lá em gramado na cerimônia de premiação. Não sei se tu estivesse na exibição, mas na cerimônia tu não estavas. E quem subiu foi a protagonista. E ela falou que ela ficou muito feliz. Ela é professora, né? Como é que tu descobriu essa história? Como é que tu descobriu ali o cotidiano dela e resolveu documentar? Infelizmente, eu não pude estar presente na sessão. Não consegui estar no Rio Grande do Sul nesse período. E o meu encontro com a Rosane, na verdade, é porque eu sou de Camacuã, que é... Eu me criei em Arambaré, digamos assim, né? Passei durante toda a minha vida lá. E a Rosane, ela mora numa localidade que fica a uns 40 minutos do centro de Arambaré, que é a praia mais conhecida, assim. E nessa localidade, a minha mãe era professora. Ela foi professora durante muitos anos, em Santa Rita do Sul. E ela e a Rosane eram colegas professoras, né? Dessa escola. E aí, quando eu estava fazendo a pesquisa para o projeto, uma amiga em comum lembrou da Rosane e tal. E a gente teve esse reencontro, que foi bem bonito. Vamos assistir, então, a um trechinho de Fiar o Vento? Roda aí. Sonhava em viajar, em conhecer o mundo, e o único universo que eu pude explorar foi o meu próprio universo interior. A lã, ela é uma fibra natural. Como a gente tinha que ter o distanciamento, não podia ter o contato, ela acalmava um pouco aquele desejo, aquele sonho do abraço, do afago, da aproximação. Está aí, Vitor Hugo. É contigo. É interessante, né? Isso que ela disse da questão sonhava em conhecer o mundo, e acabei meio que, não me contentando, mas, enfim, me abraçando ao que se tem. Mas também é contando as suas próprias histórias que se fazem grandes filmes, né, Mari? Sim, sim, acho que esse filme, ele é definitivamente um retorno às origens, né? Acho que eu não tive a oportunidade de gravar a minha mãe nesse espaço, que é um espaço que ela gostava e acreditava muito. Tinha, acho que, um orgulho muito parecido que a Rosane tem desse lugar, que é uma localidade realmente muito pequenininha, que fica no sul do sul, né? E eu acho que nesse gesto da Rosane, nesse nosso encontro que foi durante a pandemia, quando a gente gravou o filme, ela estava muito também refletindo, né? Tipo, da importância mesmo de usar esse tempo como uma espera para outros fazeres, né? E isso foi super interessante, assim, ela está retomando esse trabalho com a Lã, que foi algo que ela retomou, de fato, durante a pandemia, assim. E você assina a direção, direção de fotografia e também a montagem, não é, Mari? Sim. É. Eu acho que tem... Eu acho que eu tenho uma formação... Eu sou montadora, na verdade. Acho que a direção, para mim, é uma coisa que está voltando agora, assim. Então, eu acho super interessante essa possibilidade também de experimentar um fazer bem artesanal mesmo, assim, né? Porque eu estava... A feitura do filme foi eu sozinha com a Rosane, assim. Então, foi uma experiência muito interessante depois também ter que fazer a montagem do filme, das próprias imagens que eu gravei, assim. Acho que isso também foi uma experiência bem artesanal e, para mim, foi muito especial, assim, poder realizar essas atividades. Aprendi muito fazendo o filme. E só para finalizar, eu só queria perguntar para ela se ela vai ficar com o troféu ou se ela vai deixar com a... Ela vai fazer um tour, porque é uma coisa, está tudo planejado, vai levar para vários lugares. Ela está muito feliz. Essa é a primeira vez, né? Que um filme, pelo menos realizado por uma... Nessa localidade, assim, tem uma visibilidade, então, é muito especial para todo mundo, assim. Está todo mundo muito feliz. Eu tenho recebido mensagens muito carinhosas, assim, do meu pessoal de Camacuã e Arambará. Então, está sendo uma experiência ótima para ela, principalmente. Está certo, então. Muito obrigada, Mari Moraga. E a gente segue o nosso bate-papo. Agora, a gente conversa com o Eder Ramos, que está aqui no estúdio com a gente, diretor de Os Feders Vão Dormir. Tudo bem? Olá, tudo bem. Esse filme, que é o único filmado, gravado na vertical, foi filmado com um celular, é isso? Isso, a gente fez. Ele é todo produzido pela Fernanda e eu, que também estamos em cena. e eu optei por fazê-lo na vertical por vários motivos. O espaço físico, como ele é o espaço físico, já que ele é filmado quase todo num banheiro, então, o enquadramento na horizontal não ajudaria muito, também porque o que interessa são os personagens do filme e para experimentar também essa linguagem que a gente não está tão acostumado a ver na tela grande, ver ele na vertical, porque a gente está no... agora tem muito rios, TikTok, coisas que usam muito essa linguagem, né? Uma linguagem muito dos dias atuais. Antes de passar, a palavra para ti, Vitor Hugo, eu vou chamar então o VT, vamos assistir a um trechinho do filme. E aí, a gente está falando Um, dois, três. Tá aí um trechinho de Os Feders Vão Dormir, Vitor Hugo. Nada como a educação do Éder, né? Obrigado, porque ele poderia ter respondido, assim como deve ter pensado em responder lá em Gramado, assim, por que tu fez o filme na vertical, Éder? Ele poderia ter dito porque eu quis, o filme é meu, mas não, ele respondeu. E eu acho engraçado também, Éder, que essa ideia do... Quando terminou a sessão, eu pensei, nossa, que... Acho também a trilha sonora ajuda bastante também, né? Mas eu pensei, nossa, que filme simpático, sabe? Ele terminou e disse, nossa, que simpático, que bonitinho, né? Essa é a palavra, vamos usar a palavra sessão, que filme bonitinho. E daí, quando terminou, eu pensei, ele também subverte a ideia daqueles banhos hollywoodianos, né? Vocês dois exprimidos ali, uma duchinha bem pequenininha, né? Uma coisa mais sintética. É, ele... Isso é uma... Quando a gente terminou de filmar, ele... Um argumento, assim, um argumento que a gente ouviu muito, ah, é um filme fofo, um filme querido, porque eu acho que a ideia, a ideia inicial era essa, tipo, passar um pouco... Porque todo casal tem esse momento que divide ali essa intimidade e de um jeito que fosse justamente simpático, querido, não uma coisa produzida, uma coisa mais com outra conotação também. Acho que mais da intimidade, da rotina, da cumplicidade que traz, acho que a gente consegue trazer ali, né? É, é mais um dos curtas que celebra a intimidade e a simplicidade também, né? Sim. É, eu sempre comecei falando desse filme como, ah, é um filme muito singelo, que a gente fez muito expresso, o filme do Eduardo também foi feito muito rápido, mas o nosso a gente teve uma noite que foi numa loja, comprou algumas coisas para produzir o banheiro, fazer, né? A cenografia arte e filmou na madrugada, assim, do outro dia e eu montei ele faltando horas para terminar a inscrição do festival. Então, ele foi feito especialmente para o festival, para tentar enviar nessa janela, porque também acompanho o festival há muitos anos e toda vez que vou no festival eu digo, tá, ano que vem eu vou mandar um filme, ano que vem eu vou fazer e acaba que nunca mando. Então, a gente fez isso, tá, vamos tentar e ver o que acontece e no fim acabou entrando e ele teve uma resposta muito boa do público também. A gente saiu, o pessoal saiu elogiando, feliz, teve gente que disse, ah, chorei, fizeram chorar. Mas como assim, gente? Como é que choraram no nosso filme que a gente está praticamente todo ele tomando banho? É tão alegre, né? Até a trilha sonora. É, a trilha, na verdade, também foi achada meio a jato, assim, porque eu editei num programa bem simples, que não é o costumeiro de montagem e no banco deles mesmo ali, ah, vou tentar fazer uma montagem conforme a uma trilha que encaminhe a narrativa do filme. Eu acho que funcionou muito, sim. É um filme fofo, né, Elie? É, com certeza. Mas parabéns, né? Parabéns e que bom que a recepção foi boa, né? Que as pessoas todas tiveram... Quando todos têm a mesma percepção é porque tu atingiu teu objetivo. Sim, a frase mais escutada pela Fernanda e por mim foi Vidas Solteiras Importam, depois que a gente saiu da sessão e nos dias seguintes. Falou só com inveja. E alertas de gatilho. Alertas de gatilho e também a piada que se seguiu, né? Os Fedders vão jantar, os Fedders vão embora, os Fedders... Porque o nome vem também da junção dos nossos nomes, Fernanda, Fernanda Roja e Eder Ramos, que era um apelido que a gente ganhou lá em Gramado também, porque a gente se conheceu em Gramado durante o Festival de Natal Luz, que a gente trabalhou como ator e atriz. E, então, era uma piada do pessoal, assim, quando a gente chegava, saía, ou atrasado andava sempre junto, acabou virando os Fedders. E você fez... Você dirigiu, atuou, montou, escreveu o roteiro e junto com a Fernanda também, que teve outros papéis importantes. Sim, a Fernanda não quis dividir a direção. Eu queria que ela também assinasse a direção. Ela disse, não, não, a ideia é tua, tu que tem que... É isso, a gente acabou dividindo tudo porque foi feito... Basicamente, é muito caseiro, tanto caseiro que é feito na minha casa, inclusive. Mas isso de... Acabou que a gente montou junto, montou o banheiro, pensou... Ah, vamos botar a câmera... O roteiro foi feito na hora também, bota a câmera pra cá, bota pra lá. E a não ser, tem umas duas cenas que já foram pensadas antes. A ideia vem de uma das cenas, que é uma cena do espelho, que a gente tava lá em Gramado, num momento assim, e eu abri. E disse, olha só, isso é um quadro bonito, daqui a pouco dá pra fazer um recorte dessa rotina e fazer um filmezinho. Tá certo, Éder. E quem também está aqui com a gente no estúdio é o Luiz Alberto Cassol, diretor de Glênio, com quem a gente conversa agora. Tudo bem, Luiz Alberto? Bem-vindo. Obrigado. Então, é esse filme que conta um pouco da trajetória do Glênio Póvoz, é isso? Isso. Cassol, que já é, talvez seja um veterano aqui, né, Cassol? Há quantos anos você frequenta o Festival de Gramado? Eu comecei, primeiro eu queria só fazer a saudação também, me somar à TVE, a homenagem a Leia Garcia, uma mulher que militou no movimento negro durante muito tempo, uma artista resistente e que, enfim, então, eu quero estar junto com vocês nessa homenagem. Eu comecei a frequentar Gramado, porque eu comecei a fazer cinema muito tarde, eu tenho 54 anos, eu comecei aos 30, então eu comecei com 30 anos indo Gramado fazendo cobertura pra sites, pra... escrevendo críticas e... junto com o Gustavo Spolidoro, até o próprio Kleber Mendonça, a gente tinha um site de São Paulo, o Rio, que nos contratava e a gente escrevia críticas. Isso foi em 99, aí já li... foi em 95, aí em 99 eu participei com o Super 8, a primeira vez. E daí pra cá, até foi uma matéria que fizeram comigo, eu descobri que foram... esse é o décimo filme que eu participo em Gramado, seis concorrendo e quatro fora de competição, ou convidado, ou ainda quando a Mostra Gaúcha é de longas, não era competitiva, né, tinha seleção, mas era não competitiva. Cassol, o Glênio, gostaria de te perguntar quando você teve a ideia de fazer esse filme, mas, se não me engano, tu e o Glênio já são amigos, né? É, foi aquilo que eu falei no debate, o que acontece é, o Glênio, na minha cidade natal, Santa Maria, apesar de eu morar aqui há muito tempo, a gente faz um festival lá que completou 20 anos esse ano, o ano passado. E o Glênio foi uma das pessoas que incentivou o início do festival. Isso, pra quem faz um festival de cinema, é importantíssimo essas pessoas que incentivam. Ele incentivou muito, e o Glênio tinha uma pesquisa muito forte sobre o filme Vento Norte, que é o nosso primeiro longa-metragem gaúcho. E aí, o troféu do Festival de Santa Maria é o Vento Norte, que é uma homenagem à artista plástica Ana Norogrando, que fez uma obra eólica, né, que se movimenta com o vento. E é o filme Vento Norte, do Salomão Schlier. Então, o Glênio teve conosco lá desde o início, foi selecionador, participou de júri, ele foi um grande incentivador e nos aproximou muito. Depois do tempo, óbvio, afasta um pouco, mas a amizade permanece. Com o passar do tempo, eu fui vendo toda essa questão da pesquisa que o Glênio faz do cinema gaúcho, né? Tudo que ele vinha desenvolvendo e, de repente, assim, bom, teve a pandemia e a gente fez duas edições do Festival lá de Santa Maria durante a pandemia. E, numa das edições, a gente homenageou o Glênio Póvoz. E, nessa edição, eu comecei a fazer algumas pré-entrevistas com o Glênio de forma remota. Aliás, eu estava fazendo muito trabalho de forma remota naquele momento. E, aí, então, a ideia de fazer o documentário do Glênio, que já era uma ideia que existia para valorizar, porque a gente tem que valorizar e contar a história também de quem nos valoriza, né? O Glênio está contando o arquivo dos nossos filmes. Olha o que ele está fazendo no portal do cinema gaúcho aí com mais de 800 longas metragens que ele recuperou. Então, era contar isso. E, ao entrevistar ele para homenagear ele para o festival, eu... Chegou um dia, eu falei assim, Glênio, eu quero fazer um documentário sobre a tua história. Que era o mais difícil, porque o Glênio não é que ele aceitou, mas ele demorou um pouquinho. O convite ele aceitou mais rápido. Demorou para pensar, sim. Então, isso é legal. E, aí, a gente foi desenvolvendo. Aí, foram vários. Foram sete sábados entrevistando ele durante a pandemia de forma remota para o documentário. E, depois, mais duas diárias aí presenciais com a equipe. Uma de marcação de câmera e outra fazendo. E, aí, um bom tempo montando, editando, assim, alguns meses. E mais o tempo para toda a acessibilidade do filme, né? E, enfim. E as pessoas perguntam muito, né? Sobre a questão de por que não fazer um longa. O Glênio merece um longa, com certeza. Mas, esse filme é exato. Ele não quer ser nem mais, nem menos do que ele é. Ele quer ser um curta-metragem. Porque eu adoro curta-metragem. Não faço longas-metragens, faço séries. Mas, o curta-metragem é muito caro, assim. Eu acho que o curta-metragem é uma linguagem que é muito forte. E essa história eu queria contar até porque ela tinha a ver com a minha cidade natal, Santa Maria. Porque eu contei, especificamente, um filme que o Glênio descobriu lá de Santa Maria de 1909. Antes da gente continuar, vamos só ver, então, um trechinho do filme Glênio. Roda aí. A nossa vida é isso. É o cinema, é o nosso trabalho, né? Então, eu vejo o filme o tempo todo. Me sinto um pouco, assim. Em frente à Casa de Cultura, Mário Quintana. Um pouco provocador. Gosto de ser contraditório também, assim. Porque... Eu acho que é isso, né? Tu tá sempre te transformando, descobrindo coisas novas. Então, eu também procuro me adaptar a esses novos tempos e novas realidades, enfim. Então, uma coisa que eu pensava ontem, hoje eu posso pensar diferente. Em letras brancas sobre tela preta, Glênio. Legal. Vitor Hugo, é contigo. Não, e eu queria te perguntar, Cassol, que ficou... De cara, a gente já consegue perceber que muito tu teve que filmar durante a pandemia. Porque, acho que metade do filme é remoto que vocês estão fazendo, né? Mas eu imagino também que isso não interferiu muito. Porque, acredito eu, que tu colocaria ali o Glênio posicionado naquela... Os espectadores puderam ver, né? Aquela quantidade de mídia física que o Glênio tem ali atrás dele, né? Isso mostra o quão forte, potente pesquisador ele é, né? É, e essa é uma das salas que ele tem na casa dele. Ele tem três salas iguais a essa, assim, com muito material que ele guarda. Eu fui conhecer as casas dele presencialmente depois que eu tinha gravado remotamente, né? E, realmente, ele é um pesquisador voraz, assim, né? Um pesquisador que está sempre... E tem uma coisa que é muito legal, que é o fato do Glênio ter aceito o argumento que ele precisava caminhar pelo escritório dele com o computador, usando o computador como uma câmera para mim. Porque foi gravado, essa parte que vocês estão vendo agora, foi gravado no auge da pandemia. Então, não podia haver contato nenhum. Então, ele topou pegar o computador, por exemplo, e mostrar aquelas cenas em que ele está, pela própria casa, mostrando o que está acontecendo. Então, foi legal também ele, um pesquisador, ter acesso... Porque ele é diretor também, roteirista, né? Ele topou essa coisa de fazer parte do documentário, também de atuar caminhando pela própria casa. Está certo, então. Luiz Alberto Cassol, muito obrigada por compartilhar com a gente aí o processo de produção do Glênio. E a gente vai chegando ao fim da nossa transmissão ao vivo do primeiro debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Estiveram presentes aqui conosco os representantes dos curtas-metragens Messi, Fitoterapia, Tremendo Trovão, Fiar o Vento, Os Feders Vão Dormir e Glênio. Foi um prazer receber esses talentos do cinema gaúcho aqui nos estúdios da TVE. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Estamos na 51ª edição do festival, que vai até sábado. A programação completa você encontra no site festivaldegramado.net. Lembrando que logo mais às 10h30 tem exibição da segunda noite do debate dos curtas-gaúchos participantes do prêmio Assembleia Legislativa. E amanhã às 5h30 da tarde a gente está aqui de novo ao vivo para debater estas obras. Você fica agora com o Redação TVE, notícias, reportagens, cultura e serviço na TV Pública dos Gaúchos. Tchau, tchau e até amanhã.